Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa noite a todos, estamos aqui acompanhando o skate que pena que as nossas duas brasileiras foi eliminado, a Pâmela e também a Letícia mas a Raíssa Leal conseguiu a classificação com o terceiro melhor tempo e grande expectativa de medalha acho que essa competição, o skate veio para ficar, como disse a comentarista do Esporte TV outras meninas também irão querer entrar nessa modalidade, o que o skate está sendo falado o que o skate vem sendo valorizado nessa competição não é brincadeira e uma competição em alto nível, então a nossa Raíssa Leal de apenas 13 anos deu show na Olimpíada com naturalidade, com ousadia, com cabeça, com maturidade impressionante o que essa menina fez vamos torcer, a final começa meia-noite e meia a gente vai informar tudo para vocês e vai ficar na expectativa Diego, qual a grande zebra que pode tirar a medalha dessa nossa competitora brasileira? as japonesas as japonesas colocaram 3 finalistas 3, de 8, 3 são do Japão é difícil? é, estão muito focadas, estão muito preparadas jogam os Jogos Olímpicos em casa então tem uma motivação também maior mas aqui é Brasil e a gente vai para vencer e conquistar mais uma medalha para o nosso Brasil para o nosso aqui continente sul-americano e a gente vai torcer para que o Brasil faça uma nova grande campanha e parabéns para a Pamela também parabéns para a Letícia vencer, perder faz parte do jogo faz parte do amadurecimento e é muito bacana tudo que essas meninas vieram vem conseguindo e vão conseguir ainda mais então uma campanha brilhante vamos torcer para a Raíssa Leal que está em um nível de skate muito alto e vamos torcer para que essa medalha de ouro venha para o Brasil hoje dentro do skate então estou otimista daqui a pouquinho começa a transmissão na Rede Globo e a gente vai trazer tudo aqui para vocês no canal de futebol primeiro vídeo do dia de hoje já com a Raíssa Leal na final e a gente vai trazer tudo o que acontece aqui para vocês um beijo grande muito obrigado pela audiência se inscreva no canal deixe seu like deixe sua participação qualquer novidade a gente volta independente da hora um abraço fui galera